Galera, tô emocionado, com os olhos cheios de lágrima ainda, com essa vitória do basquete, do Flamengo. O nosso argentino lá, querido, o hermano, dedicando a vitória aos nossos 10. Quando não vai no futebol, vai no basquete. A gente tá na final aí de mais um mundial de basquete, uma Copa Intercontinental. Então, vencemos um time que jamais um clube brasileiro venceu, né? Vencemos o Austin Spurs, né? E nenhum time brasileiro jamais tinha vencido times da NBA e da NBA G League. É uma história que o Flamengo fez, muito bonita. Tô muito orgulhoso. Tenho certeza que esses meninos também estão muito orgulhosos. Vamos, Flamengo! E não foi uma vitória qualquer, né, cara? Foi uma vitória de goleada, vamos dizer assim. 90 a 58, né? Uma Copa Intercontinental contra uma equipe muito forte. E agora o Mengão enfrenta o AEK da Grécia na final, que ganhou o San Lorenzo por 20 pontos de diferença. E o destaque da partida foi ele, o argentino Franco Balbi. E ele vai falar aqui agora. Dedica aí pra garotada. Que a vitória significa muito, né, por tudo que passou na semana com o clube, com uma instituição muito grande. Tem essa tragédia, né, de garotos que não estão mais aqui com a gente. Eu acho que eu estou vivendo um mantra e eu acho que não vai devolver os garotos aqui, mas vai dar uma carícia, uma alarma como quem fala. E eu acho que é muito importante, né, não só para nós, senão para todo o clube. Tem mais uma final aqui, uma final do mundo, tem aqui no Rio. Eu acho que um domingo a torcida vai acompanhar e todo mundo vai comemorar aqui. Não só por um time do basquete, senão por um time do Flamengo. E o jogo do Flamengo. E o jogo do Flamengo.